Oi Dimirso, é o Chico da Tiana falando aqui Dimirso, você convidou nós para o aniversário da menina sua, mas viu, como é que a menina tua vai fazer aniversário se ela acabou de nascer agora há poucos dias, que calendário que é esse que você está usando Dimirso? A Tiana, minha mulher aqui, explicou que agora a moda moderna dos seis é misversário, tem festa todo mês, nasceu, taca festa na turma, dizendo que nós acertemos o prêmio do raspa aqui da telecena do Sérgio Santo, né Dimirso? Ah, cagando que eu esqueça, vocês fazem fio e entram nessas moda moderna aí e quer fazer festa atrás de festa todo mês, aí você quebra nóis Dimirso, quem que aguenta um negócio desse? Na época do aniversário, que era uma vez no ano, já apertavam nóis, porque os amigos não param de fazer fio, imagina se todo mundo a resolver fazer esse tarde misversário aí dos fio, feliz mesmo, vai ficar as boleiras aqui da vila, que faz os bolos das festas e os vendedores de bexiga, né, pra enfeitar as festas dos seis tudo, Porque nóis mesmo, nóis tamo no vinagre, Dimirso, que é essa festa aíada que não tem fim, faz um favor pra mim, Dimirso, cancela esse negócio aí, e quando a menina tua for completar um ano, aí nóis conversa, Ah, capai, é mesmo, festa aíada que não cabe mais, e nóis tem que levar todos os ingredientes da festa ainda?